E agora o caso do sachê de ketchup, que seria o pivô, acredito, de uma briga que culminou na morte de duas pessoas. A reportagem está completa, veja. Maranis Bandeira, de 34 anos, morreu no local. Luiz Fernando de Ávila, de 32 anos, morreu no hospital. A terceira vítima, de 43 anos, permanece em estado grave no hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. O crime aconteceu ao lado de uma pizzaria na principal avenida de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. É uma região central da cidade, de vários estabelecimentos comerciais. Em princípio, não tem uma ocorrência muito grande de homicídios. De acordo com a polícia, as vítimas chegaram ao estabelecimento para comprar pizza e levar para casa. Na saída, pegaram de cima de uma das mesas sachês de ketchup. Já do lado de fora da pizzaria, um suposto segurança teria dito aos homens que eles não poderiam levar os condimentos para casa. Então, uma discussão começou e este suposto segurança teria sacado uma arma e disparado contra as vítimas. Trata como um homicídio, um motivo fútil, já que, segundo o que a gente apurou até agora, a discussão teria se dado em razão dessas saquês de ketchup. Segundo a polícia, as câmeras de segurança da pizzaria não estavam funcionando e as câmeras do supermercado, que fica ao lado do estabelecimento, não registraram o momento da discussão. Nas redes sociais, a pizzaria informou o fato e disse que aguarda as investigações para saber o real motivo da tragédia. A delegacia de homicídios de Alvorada agora vai ouvir testemunhas e os proprietários do estabelecimento. Muito bem, veja agora um outro caso, imagens de uma perseguição policial. Um militar que estava de folga segue para tentar prender ladrões que roubavam estepes de carros. A reportagem está completa. Com um aparelho celular preso na roupa, o policial militar filmou toda a perseguição aos bandidos, acusados de furtar estepes de carros. Veja que o PM entra em uma estrada de terra de difícil acesso. Os bandidos avistam o militar e abandonam o veículo, que era usado para cometer os crimes. O policial precisou atirar. O policial militar estava de folga em um hospital aqui da 613 Sul, quando desconfiou de dois homens que rondavam o estacionamento em um carro vermelho. O PM chegou a presenciar os bandidos furtando os estepes e decidiu segui-los. Ele estava de moto, começou a seguir esses bandidos que se deslocaram para uma das universidades ali na 600 e roubaram mais estepes. Ele ligou, fez contato com a polícia militar, só que ele continuou o acompanhamento. Os dois criminosos ainda não foram presos e nem identificados, mas todos os estepes foram recuperados, bem como outros objetos e também o veículo vermelho, que era produto de roubo. São nove, nove estepes, tá? Nove estepes, chave turquesa, toca CD, mochila. E olha só esse caso. Uma advogada sofreu uma série de ameaças e insultos após ter o número de telefone e a foto colocados em vários grupos de redes sociais, como se ela fosse uma garota de programa. Uma balança. Foi do dia para a noite que a advogada Jéssica perdeu o sossego. Teve a foto e o número de celular divulgados em grupos virtuais, como se fosse uma garota de programa. Recebeu mais de 200 mensagens de conteúdo pornográfico, além de ofensas. Comecei a ser inserida em diversos grupos de pornografia, pessoas me procurando pelo WhatsApp, perguntando se eu era uma garota de programa. Inclusive pessoas do exterior me procuraram. No início ela conta que tentou resolver o problema sozinha, respondendo que estava sendo vítima de difamação. Sem sucesso, juntou as provas, procurou a polícia e denunciou o caso. Mas foi com a ajuda de um perito especializado em crimes na internet que ela conseguiu chegar até o suspeito. Um advogado que mora no Tocantins e ela sequer conhece pessoalmente. Com a informação, a polícia passou a rastrear as mensagens e de onde elas partiam. Com a identidade descoberta, o advogado suspeito enviou à vítima uma mensagem de desculpas. Quando a vida venha a público, pedi desculpa me retratar por os erros que foram cometidos perante as advogadas criminalistas. Não vou desculpá-lo de forma alguma, ele tem que pagar pelos atos dele. Fez comigo, pode continuar fazendo com as mulheres. De acordo com o delegado do Núcleo de Combate a Crimes Virtuais de Curitiba, as penas para esse tipo de crime variam de um a dois anos de prisão, além do pagamento de multa. A pessoa também pode ter que pagar uma indenização à vítima que sofreu esse tipo de injúria. À medida em que eu compartilho, eu também estou avalizando, acreditando naquilo que você está me transmitindo. E se essa notícia for falsa, se ela for inverídica, você acabar denegrindo a imagem de alguém, e isso, veja bem, agora em ano político é muito perigoso, com certeza vai resultar em consequências, em investigações, em responsabilização. Esse compartilhamento também é crime, as pessoas que me ameaçaram vão pagar também, as que me injuriaram, me difamaram, enfim, todos vão ser processados. Mulher é morta a tiros quando saia de casa para trabalhar na zona leste de São Paulo. O atirador e o marido, suspeito, olha só, o atirador já foi preso, e o marido é o suspeito de ser o mandante do crime. Ele também foi preso, balança aqui, eu quero ver. A mulher ao fundo do vídeo anda tranquilamente. Em questão de segundos, o homem de preto se aproxima e atira duas vezes. Quando a vítima já está caída, vem um terceiro tiro. O suspeito foge. Imagens de câmeras de um posto de combustível mostram o homem. Ele foi preso menos de 24 horas depois do crime. Uma testemunha viu quando o suspeito entrou neste fusca e fugiu. Os investigadores jogaram a placa do veículo no sistema. E quando o carro passou por um radar inteligente na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, os policiais prenderam um homem que atirou. A arma do crime estava no veículo. No começo, a polícia achou que fosse uma tentativa de latrocínio, que é quando, além de roubar, o ladrão também mata. Mas, depois de investigação, descobriu que foi uma morte encomendada pelo próprio marido da vítima. O pai de Janaína falou com nossa equipe. Ele ainda não sabia que o genro era o mandante. Mas, já tinha certeza que não se tratava de um assalto. Não foi assalto. Isso eu afirmo de todas as letras. Não foi assalto. Isso foi uma execução. Janaína dos Santos tinha 35 anos. Ela morreu a caminho do trabalho. O marido foi preso no IML enquanto reconhecia o corpo da esposa. Os dois presos negam o crime. Assassino e mandante se conheceram na cadeia. Ficaram presos por roubo na mesma cela. Saíram em 2014. E a amizade feita atrás das grades continuou. Os dois suspeitos vão passar por audiência de custódia hoje. E o juiz vai decidir se continuam presos. A vítima era casada há nove anos com um homem que mandou matá-la. Com ele, teve dois filhos. Um menino de oito anos e uma menina de nove meses. Uma menina de quatro anos perdeu um dedo da mão em um acidente que aconteceu enquanto ela brincava dentro da escolinha. Vamos ver a reportagem. Soni não consegue aceitar o que aconteceu com a filha. Nunca. Qualquer mãe que visse seu filho desse jeito não ia aceitar. É triste. Muito triste. Assim que recebeu alta, a menina de quatro anos passou detalhes para a mãe do dia do acidente. A tia estava sentada? De frente ou de costa para você na hora que você subiu? Ficou isso. Esther subiu nesta estrutura de ferro no pátio da escola e ao tentar descer ficou com o dedo preso. Essas fotos são do momento em que a menina era socorrida. E aí a diretora veio falar com a senhora. Isso. E o que ela falou? Aí ela falou que se precisar, o que precisasse que ela estava lá à disposição. Esther passou por cirurgia para tentar reimplantar o dedo mindinho. Mas houve rejeição, o que deixou o pai em estado de choque. Na hora eu me disse, peraí, não vi ninguém na minha fé, só quis saber de estar lá junto com ela. A Secretaria Municipal da Educação informou que está prestando toda assistência à aluna e que as causas do acidente serão alvo de uma apuração. Disse também que a menina estava acompanhada da professora e dos colegas de sala. A família registrou o boletim de ocorrência contra a prefeitura por entender que a escola falhou no cuidado com a criança. Se a escola não tem uma estrutura para colocar 25 alunos num pátio com uma professora só, eu acho que deveria ser fechado, porque aí corre o risco, né? Todas as crianças, as filhas que são os pais, tem que ter o cuidado, né? Suni diz que está preocupada com a filha. E deve procurar ajuda psicológica. O que a gente falando, ela não vai entender. Nem tia, nem professora, nem ninguém vai entender o que vai passar na cabecinha dela daqui pra frente.